Passo por Ti Tu nem me vês Só mais um dia Amanhã talvez E fico à espera De ver em Ti O sentimento Que trago dentro de mim Mas eu só posso imaginar O que podia ser Se eu Te pudesse abraçar Se eu Te pudesse ter Secretamente À espera de um gesto De um sinal Secretamente Secretamente Tentando saber Se das por mim Afinal Secretamente À procura de um toque De um olhar Secretamente Tentando saber Se algum dia Que os nossos mundos Se irão cruzar Qual o caminho Que irá dar A esse Teu mundo Onde eu queria entrar E tantas vezes Eu já sorri Só por lembrar-me Só por pensar em Ti E eu só posso imaginar O que podia ser Se eu Te pudesse abraçar Se eu Te pudesse ter Secretamente 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 À espera de um gesto De um sinal Secretamente Tentando saber Se das por mim Afinal Secretamente Secretamente À procura de um toque De um olhar Secretamente Secretamente Tentando saber Se algum dia Os nossos mundos Os mundos serão Cruzar Cruzar Yeah 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh